A imagem do Sagrado Coração de Jesus iluminando e abençoando uma comunidade em festa. Milhares de pessoas, seminaristas, padres, bispos e leigos celebraram a chegada do novo arcebispo de Londrina, no norte do Paraná, Dom Jeremias Steiners. Em todo o rito de posse, Dom Jeremias foi acompanhado por Dom Orlando Brandes, atual arcebispo de Aparecida, São Paulo, mas que já esteve à frente da igreja em Londrina, e Dom Manuel João Francisco, administrador apostólico. O novo arcebispo orou diante do sacrário, confiando o ministério a Deus, e recebeu das mãos dos religiosos o báculo, símbolo do serviço pastoral. Dom Jeremias eu conheço desde jovem, quando ele era estudante de teologia, eu fui professor dele, já naquela época era uma pessoa entusiasmada e continua muito entusiasmado. Dom Jeremias encontra um campo fértil, digamos assim, um povo com dinamismo muito grande, uma fé muito viva e uma organização eclesial também dinâmica. É uma responsabilidade e graça, ou uma graça e responsabilidade, né? Tudo que é graça na vida da gente traz também consigo as suas responsabilidades. É o sacerdócio, é o matrimônio, é uma opção religiosa, né? Se a gente fica no oba-oba, nada vai pra frente. Então o melhor mesmo é a gente assumir bem e fazer exatamente com que o trabalho, o trabalho do dia a dia, faça as coisas acontecerem. Vindo da diocese de Paranavaí, no noroeste do Paraná, Dom Jeremias passa a comandar uma arquidiocese com 84 paróquias e mais de 300 comunidades. Com o lema episcopal, na fração do pão, o arcebispo quer partilhar experiências e também priorizar o diálogo. É evangelizar de tal forma, fazer com que as pessoas possam conhecer Jesus Cristo e que o analfabetismo religioso, o analfabetismo da palavra, o analfabetismo catequético, enfim, possa ser superado. Durante a Santa Missa Solene, vários discursos foram feitos. Dom Mauro, presidente regional da CNBB, ressaltou a constante e necessária mudança da Igreja Católica, em especial a que está acontecendo no estado do Paraná. Para nós, humanamente, não é fácil, mas ao mesmo tempo a gente fica feliz em poder receber uma nova missão, um novo desafio. Nós temos agora duas dioceses vacantes, São José dos Pinhais e Paranavaí. Se Deus quiser, logo nós vamos ter a notícia do pastor escolhido pelo Papa Francisco para estar à frente desse querido povo, dessas duas igrejas particulares. Foi uma cerimônia que mostrou o quanto a arquidiocese de Londrina é unida. Foram muitas demonstrações de carinho. De fato, Dom Jeremias é uma pessoa extraordinária, um bispo super dedicado. A gente só tem que aprender. Aproximando do Jeremias, a gente aprende o tempo todo. A emoção tomou conta da Assembleia quando a mãe de Dom Jeremias, Dona Ana, que tem 84 anos de idade, entrou com a imagem de Nossa Senhora Aparecida e a levou até o altar, onde estava o filho. É um povo maravilhoso aqui. E o dia foi lindo. Até Nossa Senhora veio com nós caminhar. Abençoando aí essa nova caminhada do filho, né? Sim, sim. E que todo o povo procurar o reino de Deus. É muito bom, muito bom mesmo. Eu me sinto feliz pelo fato de ter sido agraciado, né? Com essa bênção que quis o Santo Padre que eu recebesse e que eu assumisse. Apenas que quis o Santo Padre que eu recebesse.